Ok, acho que vai dar certo. Deixa eu ver aqui se botar esse quadro aqui fica melhor para a gente divulgar que é o quadro do Paulo de Greves, vou botar essa quantidade de revistas e jornais para cá para baixo, vou ver se ficou bom, vamos ver se ficou bom, acho que está bom. E aí, vamos ver como ficou agora? Ok.